E aí Mosqueiro, vamos que vamos, já estamos na área pra detonar tudo E vai começar o baile do Patrins com o Marlon Beach É bem desse jeito, bem bacana, bem pai d'égua E a galera chega junto Lá vem a primeira, a primeira, a primeira 3, 2, 1 E agora, agora, agora Ei, ei, ei Te liga Mas um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer, nem imagina o quão Eu venho sempre O amigo Marquinhos, já por aqui com a gente também Um abraço garoto Lá vai Vem demonstrar o meu amor Diz que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde, amor Doce nega pra você Vai nega pro nosso amor Ou não valeu pra você É Você não nega E nem tenta Ganar O que? Eu vi no seu olhar Enquanto te amava Delirava Percebi que eu não tava Mas a melhor forma de curar É dizer adeus Pra detonar sacudinho Lá vem Crocodilô O novo surreal DJ Iben Macedo DJ Lando Hoje eu escutei uma canção de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você E o que? Hoje eu li o poema de amor Fala Tito Bom É aniversário do Tito Bom Hoje E o bagulho tá mil graus Tá ligado É mosqueiro Mocacite Bagulho em doida A solidão Sofota cada dia Mas bate a vontade A Pâmela Santos Beijão pra você Pâmela Tamo junto Mulher Bora Pâmela Bora mulher E aí Hoje eu escutei uma canção de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você Saturno O novo surreal Encontrei em seu olhar Quando te conheci DJ Patreze Errei O bagulho Eu sei que não valorezei A necessidade de cor A arrepia para a bola Vem Se compara De tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova Tá ligado Fala Nadão E o meu parceiro Fábio É um fábio do rock Rock Tá na área Tá na área Bora Gordinho Vira a galera do bar Aqui com a gente Agora Do jeito que tem que ser Do jeito que tem que ser O bairro Seu nome, telefone Da minha agenda Eu apaguei Tô na piscina Minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no selo Groco de lua Amazenar Ou apagar Vou esperar E deixa um abraço O nosso grande amigo Paulo Vido Oslendação também E o padeiro oficial Do Paulista O China aqui no botiquinho Obrigado O homem tá na área E tá comigo E a botiquinho É desse jeito Vem comigo E eu e eu Eu não sou mais criança Pra brincar De pega, pega Fica, esconde Diz aonde você tá E hoje é aniversário Do Brasil Nosso gerente tá no B Para o Brasil Já não tem mensagem Pra lembrar Que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar É só ligar A cobrar Liga pro meu celular É só mudar Algum sinal Dizendo que você vai mudar É só ligar A cobrar Liga pro meu celular É só mudar Algum sinal Dizendo que você vai mudar Bora, Potter É o baile do Patrese Vem dançando É só abraçar E vem assim, ó No croco, no baile Abraça Me abraça e força Não diga que é o fim De joelhos peço o fim Essa escova de dente do burra Feito parar o tempo Para te encontrar Fecha os olhos Vejo você Olha a pedra Quantas vezes me entreguei E agora, e agora? Para não pensar em ti A cada beijo Que tento esquecer Lembrou mais de você O amigo Madruga O Melo Caíque Tá na com a gente Alô, Thaís Tá na produção Bora, Madruga Pode beber, diga só Vai dormir Não vai, não vai Jamais se levar A tu tá de roguerá Dá-lhe, crocodilo O baile Baile do Patriz Hoje reacendi a chama Aqui no meu corpo Saí sozinha pelas ruas Pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música Que fala de amor Fala de amor Fala de amor Eu conto as horas de... Bora Brasil Olha ela Venha mais de você Sabe que cada segundo Fere o meu coração Falou pra todos meus amores Fala assim, papai E aí, bebê? Vem Contigo Agora E aí, Negão, o nosso grande parceiro Negão, também nosso patrocinando oficial, e a toda nossa galera também da Emirados Multigrive, aqui nós senta a guarda, joga no telão em Brasil, é o nosso Emirado Multigrive, patrocinando oficial. E aí, Negão, o nosso surreal! Olha! É o Maticão! Agora! Quem tá gostando dessa sequência é o Landon! É! Pá! Patrese! Emirados Multigrive! Tá no telão! Toda essa história que você fala, eu já senti, tanto por você, mas já é tarde, e a galera do baio endoidando tudo, Aos cajuzinho do Arnão! O que passei? Já passou, e o jogo virou... Rook Magrela! Sofri, eu já quis, sofri por ti, agora você mesmo... E o Gordinho do Bar! Tudo que eu tinha no... A Capólvora, né? Era um grande amor, não é só paixão... O Etivandro! Cadê o Junta aí, tá? Vai camarada! Pode ver! Tudo que eu tinha no... Dá um pacote, ele dá dois! Era um grande amor, não é só paixão... E o Fandacendo! Banda Electro! Ah, batida em culpa... Bota pra encher! How can you go? Aquece a parada, meu irmão! Olha só, olha só, olha só, olha só... É só tatucadão, 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 tatucadão... No batidão, no batidão, vem! Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Chegamos! Bora, butiquim! Bora, butiquim! Bora, butiquim! 10, 2, 4! Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desce com a bunda, desce com a bunda Desce com a bunda batendo o chão Desce com a bunda batendo Desce, filha, desce Vai, vai, bora pra frente A fala do que? Fique de amor 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 Dá-lhe o caqueado Do gingado, caqueado Lá vem! Vem quebrando Vem quebrando Quebra esse quadril Quebra esse quadril Vem quebrando Vem quebrando Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá E quebra, e quebra O banho do Patrizio Tá na área E o Malobito também E vem dançar, meu bem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Três, dois Vai virar mais um Falando a mente Patrizio DJ Patrizio O baile Para, Felipe Para, Felipe Parceiro Felipe da Caju O prefeito do Barreiro Tá comigo Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Tá que tem cara Dá-lhe a dentada Dá-lhe a dentada 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 E aí, novinha Mr. K Vai, vai Faz a boquinha do animal Coquinha do animal Fala, meu parceiro DL Também é a sua gata A Suzana Também é toda a galera da Caju O Timão O Chope O Cleibson Do Barreiro A Raíssa Gabrieli Também Lá do setor Lá do bairro da Cono Tá todo mundo junto Em misturar Patrizio Patrizio É o Neto Vamos lá Olha o cocodilo Pode crer Gatinha Se tu tá passando agora Cuidado Que o cocodilo Vai te mover Vai a boquinha do animal Boquinha do animal E dá-lhe a dentada Felipe Amigos Nem inventou palavras Pra expressar esse momento Anjos aplaudem O nosso amor Vai Se ligando A nós Para criar O sonho pra nós Detonando tudo Sem margem No céu O top DJ do Pará Coração explode Pela voz Super vencido Já A nossa voz Fica roca De tanto gritar De amor De tanto gritar Nem sobe Nosso amor É lindo Nosso amor É lindo Que nos faz E o que Mas o mundo Nos chama Loucos Lembra de quem Essa aí Porque falamos Sozinhos na rua Nos chama Loucos Porque contamos O céu Nos chama Loucos Que isso Doido Nossa imagem No coração Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai É cocada boa Não é É cocada boa Tá doido É cocada boa Não é É cocada boa Joga pra cima Joga pra cima Faça o que E dá o que Para 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 Fora de tu Do jeito que tu gosta Vem e vem E vem do caqueado Vem Vem do caqueado Vem É chope É chope É chope É chope A novinha no motel A novinha no motel E dá de É chope É chope É chope É chope É chope É chope Vem do caqueado Vem do gingado 3 2 1 Vai Virar Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane Eu vou começar a merda e suas amigas putianas Me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Se foi amor Me diz agora por que não Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Não é amor O amigo Fabinho Ferrari também já aqui com a gente E aí Fabinho? Você é considerado aqui no baile do Batreiro Ó Fabinho É Chupitel E aí meu parceiro Fabinho do Rock E vai virando, vai virando, vai virando E o bagulho tá louco 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 Aqui no croncote, no confugite, vos botou Tá de caqueado, meu jingado vai virando Hoje eu vou dali a dentada Dentada, 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 dentada Tá nessa dentada, 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 dentada Tá nessa dentada Vem e vem e vem e vem e vem Dá-lhe um cagueado! Vem comigo, vem, 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 vem! Um, dois, três! E é só as melhores, só as principais! Pra detonar a Butchkin! E aí, meu parceiro Esquinho! Ele, a Pamela! Já que comigo! Fala Esquim! Até ontem, só queria beijar na boca Vida louca Bora beber! Até ontem, eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul R.A. Boutique na tela! É o patrocinador oficial do Balho do Batreze! Microcodilo! É a Duke Gold! É o patinho, papão! Fala, meu parceiro Ózio! Representando nossos caixa baixa! Fala, Ózio! A bicha tá na área! Mas foi no teu olhar E eu só segui Juro encontrei Um caminho pra seguir E a Penelope Charmosa Do meu parceiro Olhão E a Deise Miranda A Penelope tá na terra! Minha vida Mudou da noite pro dia Bora segunda! Vai comigo! Coisas da vida Tá no leão! A minha ex quer virar minha amiga É! Eu quero que minha ex Vai pra puta que pariu Eu quero que minha ex Vai pra puta que pariu Eu quero que minha ex Vai pra puta que pariu Mais pálvora! Tá no caquiado! Tá no gingado! Tá no caquiado! Bora! Bora! E soca, daima, daima E soca, daima, daima E soca, daima, daima Puxa lá nas posta Nas posta Radinho Olha de pa trás Olha de pa trás E a DJ pa trás Sampa Música Música Tá de, tá de, tá de, tá de, tá de, meu animal, tá de, meu animal Vem dançando, vem, vem dançando, vem É caqueado que tu quer, então bora pra cima Tá de o caqueado, tá de o caqueado, vai Bebado, levanta, vamos pro alto, geral quem tá bem Bagulho tá do olho, geral quem tá bem De jeito é o brabo, porra Cacchiado, cacchiado, bora Do menor, do menor, do menor, dentro em cima do menor, do menor, do menor Eu não vou falar pro chefe da cintura e garante Eu não vou falar pro chefe da cintura e garante A cintadinha vem, a cintadinha vem, 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 vem Hoje é Santarém novo É fronteira Quem gosta é uma lombide, meu irmão Não existe barreira que eu não possa atravessar Não existe nada, somente Deus E o que? Pra nos separar, a gente se ama E aonde? Na cama ou na lama Eu respiro você em qualquer lugar Caraca, hein? Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar Se o bicho pegar pra você Pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo Bagulho é doido Eu vou pra lua, pé ou de trem Eu sou maluca Eu sou maluca Maluca é por você Eu sou maluca Bora, Cardinho Maluca é por você Ela tá junto e misturando comigo, meu irmão Eu sou maluca Eu sou maluca E a GG Confecções Tá na tela, meu irmão Maluca é por você GG Confecções Eu acabei de crer Vai virar Se não me deixa a descrição na tua frente Sou capaz até de agir indiferente Sem falar de ti Oh, sim Oh, sim Oh, sim E a Top Sort É a rifa mais famosa No estado do Pará A Top Sort Já tá na tela E ninguém vai ver Top Sort Fechado com o balinho do Batreze E o Crocodilo Top Sort Na Pará Tá na tela, tá na tela O Biel também dos perversos E a Vivi E a Vivi Jaquil Top Bora, Neto Braga Bora pra cima Sem massagem hoje Até um som Tonelada 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 Já tá chegando o X Isso aí Cacá Chega 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 Vai chegar um duplo E o quê? E aí, Lourinho O parceiro Lourinho Também é todo Nossas Família Peixe Na cabanagem E a sua primeira dama A Natália Azbir Na fronteira O coração Trazendo ela de volta pra mim Eu e ela E eu e eu Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu Rubi Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu Rubi DJ Patrese Feliz Eu nunca estive tão feliz Quando você passou Sorriu pra mim Eu nunca me senti Agora, Butchkin As noites eu tenho a sentir Querendo ter você junto a mim Que pena que você partiu Que se ainda estou aqui Tanto alto E eu e eu Eu penso em você E meu grande amor Eu sinto teu beijo Quando a chuva toquei Agulho tá doido, velho Volte pra mim, meu amor Bora, Chibata Comanda aí Quem te comanda aqui, papai E segura Você é do Lando Se tu morra, vai Se tu morra, vai Se eu sou te amar Banda Os Brokers A maior referência em melody Feliz Feliz Eu nunca estive tão feliz Quando você passou Sorriu pra mim Eu nunca me senti Assim Todas as noites eu penso em Querendo ter você junto a mim Que pena que você partiu Mas ainda estou aqui Eu nunca me senti Eu nunca me senti Só me Patrese Crocodilo A resistência Pega 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 essa cachorra Pega 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 essa cachorra E aí, mulheradaada Quebra tudo Eu tô chegando Preparar seu coração Se se preparar Que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber e vai chorar Vai ligar Bora bebê Você vai beber e vai chorar Chama Olha o papo e sentimento Olha o papo e sentimento Se se abaixar Dado com o burro, rapaz Vou suprimento Adiô É tão certo, certo, certo Sem sentimento Se se apaixonar Se preparar Lá, vó É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar E agora? Para com o suprimento É que eu sei É tão certo, certo Se é dançado Sem sentimento Se se apaixonar Se preparar Com o suprimento Tá na parte de rios Que permaneça Essa tranquilidade Na comunidade E o que? O Peça a Lili Dos amigos Que estão privados Lili Saudade Bate no meu peito Dos cria Que não estão mais Aquele Aquele Dia de semana Vem te visitar Você vive querendo Que Deus não te trove Para nada a você E de uma vez por todas Tentar entender Zero um Sempre foi ela Zero dois E o que? Você? Esse novo Para de falar Que ele é seu Marido dos outros Não é presente de Deus Talarica Estava sentando No macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar Que ele é seu Marido Para aquecer Mulherado De Deus Talarica Estava sentando No macho da tua amiga Porque já já O bicho vai pegar Porque já já o bicho vai pegar Para de falar Que ele é seu Marido dos outros Não é presente de Deus Não é presente de Deus Talarica Estava sentando No macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Só quem tá solteiro Joga tudo pra cima aí Só quem vai fazer amor na água hoje Dá o grito também Vai pra cima Então se diga Vai começar a putaria Produção Um Dois Agora É do jeito que a galera gosta Marlon Beach Lá vai Chegamos Avisa lá Avisa lá Avisa 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 Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quicar Qual que vai pedir pra eu E o que? Votei Avisa lá Avisa E aí Bezerra Quero ver qual que você tá Mais um arroba aí Votei Qual que vai pedir pra eu Voltar Esquece Tá estourado Pá Último momento Vou viver Vou viver Alô Skil Último momento Malandro não para Malandro dá o tempo Malandro não para Malandro dá o tempo Liga o DJ Guga tá solteiro Esse é o papo Liga o DJ Guga tá solteiro Esse é o papo Grê o vale É suco Deu mole É vácuo Deu vale É suco Deu mole É vácuo É vácuo É vácuo É vácuo É vácuo É vácuo Quando o sol chegar Super Super Seu sorriso é tudo O que eu preciso Tenho a minha noção Vou me entregar Seu sorriso tem o resto 25 é Natal 31 é ano novo 25 é Natal Madruga tem uma dançarina Daqui a pouco Já 25 tô sentando pau Pra cima Madruga Já 25 tô sentando pau 31 é ano novo Alô Felipe Entende mesmo Vai morrer pra lá Ó Que é que é louco também Da favela esporte Esse cara que não perde um Crogodilha Vai dormir Madruga Vai Natal Olha a pedra Tua testa aí Natal Super Mas ela quer o seu foguete Ela quer dar pra bandido O que ela quer? Ela quer o seu gocete Lá vai De 38 carregado Torrando um baseado Trafica da boca Que faz um peço bolado De 38 carregado Torrando um baseado Bora Bill E aí aperta de novo Eu vou ser preso toda vez Com a machucação a chegar Eu ia tá fudido Eu ia pegar a pisão E aí a salva 13 Eu ia pegar a pisão O nosso que a gente passeia no O Você vem representando O nosso escacha baixa Eu ia tá fudido Ele é Rose Bora Rose Bora Rose Eu ia pegar a pisão Eu ia pegar a pisão E deixa eu parabenizar também A nossa anja amiga Alice Olha aqui a esposa aí Da nossa gerente Jaine Eita que a Jaine vai pra gato 38 carregado Torrando um baseado Trafica da boca Da ali crocodilo Da que ele pegam e vai Vai, 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 vai Vem, 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 vai, 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 vem, vai, vai, vai Se liga a mochê Tá, tá, entendi Três da manhã me chamando Sim, fala aí Pô escurei aqui em cima, vai Precisa falar, eu te amo Quando a gente tava junto Você só vacilava E agora tá ligando essa hora E o que, Butchinha? O novo surreal Amava coisa nenhuma Deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava coisa nenhuma Pode falar Tu só lembra de mim quando tu quer Amava coisa nenhuma Deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava coisa nenhuma Pode falar Tu só lembra de mim quando tu quer Amava coisa nenhuma Vem dançando, vem curtindo É Mosqueiro Vai seguindo É Mosqueiro, é Butki É um surreal E a gente vai detonando É verão Tá todo mundo doido Lá vai Te diga, te diga, te diga Vem se pode 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 Dá ali, Crocodilo O baile Baile do Patrese Te diga no bagulho E agora Brasil Bora fazer boate Bora fazer boate Patrese É o baile do Patrese E a Mosqueiro Mocacite Magulho doido Arrepio Bora Marlon Trimando tudo Pra sacudir Balançar DJ Patrê So good to be back Lava DJ Patrê Segue o baile É o baile do Patrê Fala Marrombich Tatona Sacode Falam Jambi Jambi Quem gosta é o Chibata Ele é o Tito Burral Tempo gulando era pichado Aguinho Olha que tá sossegado DJ Anderson Mello É o Pivete Pivete Vida Louca E aí? DJ Patrê Pra detonar tudo É o nosso verão Nossas férias É a Iga É o Mosqueiro É o nosso surreal Aqui no Botiquinho O novo surreal Crocodilo Agora Brasil Agora Brasil Agora Brasil Agora Brasil Agora Brasil O baile mais famoso do estado O baile Cabra Arrepeiro Arrepeiro Do 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 Ja já tem o chão E aí, Ademagunção, meu, meu E aí, Ademagunção, meu, meu DJ O A13 O Barão do Brasil Representando nossos caixa baixa A bicha tá na área Alô, Brasil E aí, Ademagunção, meu Tchau. 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 Pede logo, mas sim. Chede, né? É patrão. Joga pra cima, Mosquero! Vamos que vamos! Já, já começa o jogo! Vai, mulherada! E agora? Tchau. 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 Pode tomar! E aí, mamaseiro, JJ! E aqui com a gente também! Bora, JJ! Morro do sapo! Olha o sapo! Raspadinho! Hoje eu quero perereca! Morro do sapo! Hoje eu quero xerequinha! No morro do sapo! Limpinha! 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 Raspadinha! Limpinha! 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 Prepara a caixa preta aí Mete bala, te amo, cheirosa, te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo, te amo É uma porra, né? Onde o cururu, rapaz? O que é meu dinheiro? Tu tá doida pra engravidar? Libertaram ele! Mete bala, te amo, te amo, te amo Ah, tá inataído, não libertaram nada Açaí do Ailton do Guamá, quem mora no Guamá pode encerrar lá Açaí do Ailton do Guamá, leva lá no jurunas pra trás E aí babá dos caixa baixa? Babá tá solteiro, meu irmão Na procura de um amor Tu tá doida pra engravidar por esse suco, só fode comigo no pelo Não há porra nenhuma, só quer extorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por esse suco, só dá tudo roda no pelo E aí, Marcello? Quando eu vi aquela muda passando na minha frente, viajei no movimento E o quê? E o quê? Na hora a minha mente passa um porradinho DJ! Patrese, hein, DJ Patrese? Tu não tem pra escurar, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem pra escurar, nem deve ser a cura, mas ninguém é puro mesmo Lá vai, lá vai! Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vá por vapo E aí, Tonelada? Aperta um pouco aí, pai! Ela manda beijo, mais carão, de quatro, de quatro, que tesão Vai com calma, com o coração Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vá por vapo do malvado Isso, meu filho Ela manda beijo, mais carão, de quatro, de quatro, que tesão Daqui a pouquinho chega um negocinho pra ti aí Quando eu viajei no tempo, quando eu vi meu celular, tava com o papo de um porcento Leitão Tente ligar, me conectar, tô sem merca, me tira, tô em vento Daqui a pouco eu chego em casa, se a gente tiver fria, tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa pra dar É, chegou o x-tudo de uma coca aí que o Breno falou, porra Vai, Tonelada? Só mentira, Breno Do aniversário, porra, paga pros caras lá O cara do time sou malvadão Vá por sai nada Não vou com fogo no cibicão Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Rosado, calçadão Aí todo mundo conta Ai, papai, apaixonei Vai, solta asquinha Meia noite e eu sumi E o couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral, geral, geral Geral, soltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Fudendo e eu fudendo O me meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo O esquio A tropa do robô Com a tropa do O esquio A tropa do robô O esquio Do robô E o porquê quis E a Pamela, porra Se não esquiu a Pamela Veio o porquê quis Ninguém te forçou Tu tá A munhadeira Ai, quem disse Não mandar É pau nele A tropa do robô A tropa do robô A tropa do robô A tropa do robô Ruky Magrela Tanto, sento Tanto, sento Hoje é tudo na conta Do gorginho No batom Tanto, sento Tanto, sento Tanto, sento Solta aquele beat gostosinho Gosta, 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 gostosinho Solta aquele beat gostosinho Gosta, 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 gostosinho Desenrola Joga de latim Desenrola Joga de latim Tá banhando, tá lançando É só pra bater menos É só essa que eu sei Eu não tô lançando É só pra bater menos Desenrola Joga de latim Desenrola Aí, vai Joga de latim Vai, vai Faz o coraçãozinho Vai, joga de latim Faz o coraçãozinho E aí, meu parceiro Lourinho Da família Pitty Bora, Raul Segura Faz o coraçãozinho Joga de latim Faz o coraçãozinho E aí, Neto Braga Segura Segura, meu irmão Pra cima, Netão Faz o debate Faz o debate Faz o debate Faz o debate Lão Savito Dos balões também Comigo Alô, Savito Vai Faz o presente do Breno Fiquei balão Pai dela Ela joga de quatro Joga de latim Vai, joga de quatro Joga de latim Faz o coraçãozinho Ela joga de quatro Joga de latim Esse é o DJ hábito Só toca mandelão Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar Pelo amigo DJ Quem mandou se apaixonar Pelo amigo DJ Respira fundo, garota Respira fundo, garota Ele tá contigo Mas tá pensando em outra Pai, detonando no punk Ele tá pensando em outra Ele tá contigo Mas tá pensando em outra Bora botiquinha, bora botiquinha Ele tá contigo Mas tá pensando em outra E o nosso bro também, parceiro Caboclo Pescador E a toda nossa família Pitbull também Lá do Pantanal E a família Nota C Jaque Guajê E Rocha E a nossa Brun 10 aí no telão Patrocinador Oficial E a toda nossa família Brun 10 É o PJ Saco DJ Patrese É o baile do Patrese Quando eu tiver maravilha Faz um favorzinho pra mim Vai joga, vai joga, joga Joga a bundinha pra mim Vai joga, vai joga, joga Joga a bundinha pra mim Esse é os três mais O amigo Júnior também Acho que é o Eu vou subir O que outro é? O segundo vou descer O Tanaka Aligato Sayonara Tá com a gente, meu irmão O que quer pica, pica, pica pra você O que quer pica, pica pra você Galera Japa comigo Não, já pra ceder né, cara do Japão Pula em mim, preleca Sarrar em mim, senta em mim, dança em mim, preleca O bolso esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de osa Lá vai! Deus, como é bom ser vida louca E abraçando o Flamengo, todo o Flamengo, pega a fuga Hoje, frente a frente, quem com a gente? Joga! O que? Saco! Saco! Ei, pai! Ei! Essa aqui o magrim fez, vai pra todas as novinhas E aí, novinha? Senta em mim, negoção Você tá? Fica em mim, vai novinha Senta em mim, negoção Alô, Cris! Senta em mim, negoção Olha, já avisando aí que já temos nossos óculos Pessoal analisado do Crocodilo, do baile do Patrícia, do Malubite Senta em mim, senta em mim Pra galera curtir esse verão aí Senta em mim, negoção Tá na promoção, viu? Senta em mim, negoção Óculos do Crocodilo, tá top, mano Vou dar logo logo o meu aí Alô, só de sunga aí no Murubi Malubi tá assanhado hoje, né? Malubi tá assanhado hoje, né? Usando um sal Morena, a branquinha e as pretinhas Arbetão sungão Diz que o coração gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou Quer dar golpe em bandido, logo eu experiente Em menos de duas semanas ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente É só sentar, filha, vai! Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ai que liga, ai caralho, ai que liga Lá vai, lá vai! Ai que liga, ai caralho, ai que liga, caralho Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo E que liga, ai caralho, e que liga, ai caralho E que liga, ai caralho, e que liga, ai caralho Pra dançar! MC Frog, Davi Kenabe, Gabriel do Borel, tá ligado? Se quer dar o rolê, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro E agora? Tu já sabe qual é, o complexo da pé é o verdadeiro puro Vamos pra gaiola, que tá tudo bom Fóra, Marlon! Fica de infinito, cabelinho na regra, olhou pra mim A cara é tão, vale a cem Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga As solteiras tão aí! Agora é louca! Deixo você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado, bandido Olha o ferrugem! Hoje a noite eu trouxe o presa pra aqui Vamos ver o ferrugem! Moleque doido! Dentro do caô, hoje vai ter putaria Dentro do caô, hoje vai ter putaria E agora? Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta E te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou Te liga, te liga! Viajei e vi, depois percebi Que a liberdade em me acabou Foi até bom te encontrar É o bag do patrante que eu amo O baile O baile Se tu quiser Queimar o balão Coisas da vida A minha ex quer virar minha amiga E isso complica Que as vezes bate E agora? Se eu tacar pica Ela gosta dessa putaria Liga todo dia pra querer jogar papinho Empresária Carla já na área Essa mina é mó safada É desculpa da dança Tá tua, Carla Vem sentar pra mim Vai sentar Vai sentando Outra vez Vem sentando Outra vez Bora, Tune, Lada Pague uma ter vontade Vai sentar Os de Vera, vai Pague mais uma vez Com minha ex Bora que quarta-feira já começa Outra vez Quarta-feira tem teu menso na Ava Outra vez Agropecuário, bicho vai pegar por lá Uma vez com minha ex Quarta-feira tem teu menso Quarta-feira tem teu menso na Ava Eu vou pro baile da Colômbia Vai ver o roteio lá Porque eu quero putaria Vai doida Lá começa de noite Lá na grade tu vai ficar E dia Colômbia Baile da Colômbia Calma checa Na chequinha Bota tudo na nove Eu roteio lá, é top É baulandu Na chequinha Bota tudo na novinha Calma checa Na chequinha Bota tudo na novinha Colômbia 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 Nossa reta final do nosso verão 2022 E a gente não poderia ficar de fora hoje aqui no Botequim Encerramento oficial Alô monstero Chegamos Patézio Malumite Arrepiando tudo Tá na hora Tá na hora Tá na hora do bagulho doido Tá na hora da pressão E aí O cacete Surreal Crocodilo 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 Surreal Alô monstero Alô monstero Senhoras e senhores Vai começar o verdadeiro show mais aguardado da noite Sucesso nos quatro cantos do Pará Dispensa a apresentação Apresentação O melhor baile O baile Apresento a vocês O baile mais desviado do Brasil Baile do Patrece DJ Patrece E aí Pra cima Botequim É o baile do Patrece Alô homem do baile Mostra como é que é Mostra como é que faz Bora papai Aqui no Surreal Crocodilo Crocodilo Aqui no Surreal Crocodilo O baile tá mil grau Vai começar E aí E aí Mosqueira Anota a placa É o treo É o treo É o treo É o treo Vai começar o bagulho doido Tá na hora Vai, foi Toma Vai começar E vai temendo E teme tudo Bora, você aqui E vai teme, 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 Joga! Pra cima! Não para! Vai, vai! Cadê o grito das virgens? O grito das solteiras? O grito das sinceras? Das gostosas? Torcida do Pai Sandro, dá o grito! Aê! Torcida do Rimo, faz barulho! E quem tem vizinha fofoqueira, dá o grito! Forou! Lá vai fogo! Forou! Joga! Eca, guiado! Arr... E pelo mundo! Só os caras doidos jogam a mão e dá de sal! Só os caras doidos jogam a mão e dá de sal! SAU, 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 SAU e dá de sal! SAU, SAU, SAU e dá de... Se for maquinha eu me amarro, não pique que eu passo mal. Alô, gordinho, roda! É do jeito que tu gosta, olha, 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 olha. Se for maquinha eu me amarro, não pique que eu passo mal. Arraia, o tocha que toma! Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Vai! Olha o saco doido lá vem! Estou em sua mão! Olha o mosquero! Bora que tá bonito! Refrescada! Vai no caqueado, caqueado do sapinho. Vai no caqueado, caqueado do sapinho. Se brigar, o Patrese vai pegar. O quê? Se brigar, o Patrese vai pegar. Quero ver o pitch! Bora, pitch, pega! Bora, pitch, pega! Os pitbull já tão mil graus. Sem colher e dando sal. Os pitbull... Paga o italiano! Os pitbull já tão mil graus. É adversário do tipo! Vamos, 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 vamos! Vai bater de frente. Nós é pitbull, eu quero ver se tu é valente. Se quiser trocar, nós troca se quiser bater. E o quê? Nós é pitbull, eu quero ver se tu é valente. Olha onde eu tô, olha onde eu tô. Tô no baile do Patrese. E as periquita do setor pra lá pra cá. Vai dançando Dança, dança, dança Só o cuzão, só o cabelão Ai, ai, quebra pro papai, vai Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Lá vem o caqueado, 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 caqueado Três, dois, um, lá vai Vem, vó Vamo, vamo E aí, vó, vó Hora que tá bonito Esse é o nosso verão, botequinha Patrese Petura É desse jeito, meu irmão Bora Neto Braga Pra cima, meu irmão Pra sempre eu e você Alô, Fábio do Rock Eu e você E faz o caqueado Bota no xingado Faz o caqueado Conta comigo Três, dois, um Agora Lá vai fogo Toma Joga Toma É na onda do pirimão Que ela tá É na onda do pirimão É na onda do pirimão O bagulho tá do Ela vai no bar Desce, não, filho Agora me chama, filha, me chama É na onda do pirimão Me chama de amor Pede companhia Me fala que eu gosto Vem com o Patrezinho E ele me fala Neto Braga Dá valor Me pega de quatro Eita, mulher Um jantinho De pente arrugado Bigodinho fininho Assim tu me pula não, baby Tu me pula não, baby Mas aí tu vai E aí, babados cachembas Aqui em Brasília Com a gente Gira numa forra hoje E aí, o Cururu Até em nada Galera com a gente Me chama de amor Pede com carinho E aí, Biel Dos perversos também comigo Tamo junto, moleque Me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de quatro O amigo Diel O PDK também Você vai de água E aí, Dê? E aí, Dê? Tá de bom Fala, ô, Zio O ô, Zio Também tá na área aqui, Madreze Frente a frente Aqui com a gente Bora, ô, Zio O ô, Zio Dos cachembas Eu sou com o Lopo 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 É, Raul Eu sou com o Lopo E aí, Lourinho Da família Pige O que é que tu é, Madre? Eu sou com o Lopo Esse lobo Tá desviado Sou o lobo mau Lobo mau Lobo mau Eu pego essa dancida E vou passar o sal Vai É, Caquinhado Vai É, Caquinhado Uma do rabo da onda Ai, ai, amor Bota comigo Seu gostoso Seu sapato Eu não, pô Ai, amor E o meu patrão Até magonçava Bora, 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 bora Ai, ai, amor Bota comigo Seu gostoso Seu sapato Vai quebrando Vai Vai quebrando Vai Começa a batida Batida No batido Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Tira a camisa Tira a camisa Vai É só uma botada Na bovinha Bota nele É só uma botada Na novinha Lá vai Fora, Léo E o nosso Bruno também Parceiro, Léo O prefeito do Juro Nostra na área Ele não podia ficar de fora Aniversário do Tito Bom, Léo Léo Bota pra ele Escreve verde e malandade O latinho até gostava Tu sabe como é Mas se eu pago Até o que ele faz Fora, Loro de Gastão Conga 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 Pianinho, 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 cururu tá pianinho, ó Pianinho, pianinho, mancha como é que é, mostra como é que faz Mostra como é que faz, mostra como é que é, mostra como é que faz Tá de do piano, tá de do piano, tá de do piano, vai É assim, lando, é assim, lando, qualquer, ó Vem, 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 vem na batida 3, 2, 1 e popa Não existe nada, em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundo, se você vira um hora Quem espera o nosso fracasso Na fronteia vão nos apaldir 3, 2, e popa E eu não tenho o que falar E eu? Eu amo você Você, meu irmão E aqui, como vou esquecer As noites de amor E eu vivi com você Vai! Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa Quem gosta é o babado dessa aqui Faz caqueado Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa É Hulk Magrelo Galera do bar Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa Faz o caqueado da pantera Pantera, 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 pantera O baile que comanda O baile que comanda DJ Índia bravo, porra O baile que comanda a pantera cor-de-rosa O baile que comanda a pantera cor-de-rosa Então toma! Toma, toma, toma caqueado Toma! Toma caqueado Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá E abraçando forte a minha nossa tromba do 41 E a toda a galera lá tá conseguindo Aqui com a gente, valeu! Esse é o caqueado da pantera cor-de-rosa Faz o caqueado Faz o caqueado Meu parceiro Loro Mix Esse que eu tô indo de maior respeito Loro Mix de Mosqueira E a primeira dama Faz o caqueado O cara que comanda a Mocacite, meu irmão Faz o caqueado E aí, Loro? Faz o caqueado 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 Toma, 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 toma Caqueado Toma, 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 toma E então toma! Toma caqueado O Patrese tá na área E ninguém fica parado O Patrese tá na área E ninguém fica parado É muito caqueado Quando o bravo tá tocando É muito caqueado Quando o bravo tá tocando Bora pitbull Vai, pega a cachorra Bora pitbull DJ DJ é o bravo, porra Pega, pega Pega, pega Pega essa cachorra Joga o anzão Puxa o carretel Joga o anzão Puxa o carretel Mostra como é que é Mostra como é que faz Joga Joga o anzão Puxa Sal, sal Eu já tome o grão Sal, sal Eu já tome o grão Olha o Batman Olha o Super Mario Olha o Super Mario Olha o Super Mario Olha o Bidi pra Três E toca faz o caqueado Olha o Bidi pra Três E toca faz o caqueado Late coração Cachorro, late coração Late coração Olha o Super Mario Eu já Tome o Guti Au, 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 au Au, 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 au Ela me falou que where i've been Bqui na cabala Bica Na brisa Não vale bebê E não tomo uma badia Não bate igual Não bate igual Nãoope A putaria No próximo beatstop do maluco Em vez de fazer cacau Ele vai fazer cacau Cade o cacinhado, cacinhado, cacinhado É muita luta Ela se tem pra escada de pau Ela se tem pra escada de pau Ela se tem pra escada de pau Pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela A tua música, digaçado O que é, bai? O que é, bai? Falar nem quem é Cal burra, porra Ele tá se comportando agora Eu me apaixonei por ela O meu plaster piso Tá demais, meu irmão E agora? Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu Se bagulha doido O homem da caixa preta Meu grande Hoje tá piada Não, não, não De caçado É dobrada O Barlon Beach vai até dar uma ponta pra ele hoje, né Marlí? Que rocha, meu irmão Fazer um pix O vento apagou O meu sentimento Verdade Tá pegando fogo A você eu me bebo Comeu até um filezinho hoje Eu não acerto também Só pegar uma pizza Tomar uma cervejinha Lá na praia Meu Deus E aquele filé E agora? Eu me apaixonei por ela Por ela Chama esse sapinho Hoje tá bagulho doido Chama esse sapinho Hoje tá bagulho doido Os sapinhos fazem DJ pra trazer